Oi, amores! Como eu prometi, trago pra vocês hoje mostrando como fazer a dissolvição desta soda 70% em líquida, mas ela continua 70%, porque é 1kg de água, 1kg de soda. Não perde o passo a passo e você vai aprender como trabalhar com a soda 70%. Oi gente, tudo bem? Bom, eu prometi que eu traria pra vocês como fazer a diluição desta soda 70%. Vou fazer assim, já pesei a água antes de colocar aqui, pesei 2kg de água e eu tenho 4 potes de soda, que é 2kg no caso, né? São 500g cada pote. Então eu vou estar diluindo os 4 potes de soda, que são 2kg com 2kg de água. A água é quente. Eu vou derramar aqui a água primeiro, né? Sempre usando o IPI e se fazendo em lugar seguro. Eu vou levar ali fora, mas eu vou ter que mostrar pra vocês como eu vou fazer, eu não sei. Eu vou dar um jeitinho, vai ficar ali fora no lugar seguro, porque aqui dentro é perigoso. Vai ficar no balde 24 horas, porque eu vou ter que ficar mexendo com o cabo de vassoura de madeira de vez em quando, porque ela é bem areosa e não dá pra fazer aqui dentro. Tem que ser em lugar bem ventilado, pra não ser perigoso. Então eu vou me ajeitar ali e já volto pra gente continuar. É o seguinte, eu vou tirar o som do vídeo agora, porque as crianças chegaram da escola, ali dos vizinhos, daí tem muito barulho. Bom, gente, já estou aí fora, né? Tirei o som original, estou narrando. Eu vou começar, os potes já estão abertos. Ela vai empedrando, então tem que dar umas cutucadas com a faca. Vocês vão ver como eu vou fazer aí. E estou com o rosto bem longe. Coloco um pouquinho, me afasto. Na verdade, eu tô bem longe do balde, porque mesmo sendo uma soda mais fraca, ela ainda tem os gases tóxicos. Aí eu não falei qual a água que eu usei, tá? Eu usei a água da chuva. O certo é você pegar a água da chuva ou uma água mineral, porque a água da rede, ela contém cloro. Mas se você tem poço e a tua água for uma água boa, você pode estar usando, tá? E aí, então, estou dando umas cutucadas para poder soltar essa soda do pote, porque todas elas empedraram legal. Mas é normal, a soda ainda está funcionando, ela saponifica super bem, só que ela é mais fraca. Então, eu estou mostrando para vocês, de um jeito prático, como está fazendo a diluição. Porque aí você vai fazer o sabão, você vai ficar estressada, estressado, né? Porque está empedrada, embolada, então você já sabe que dá para resolver. Fica vendo o vídeo aí, não perde nada, porque é importante cada passo aí. Agora, como faltam três potes e o processo é o mesmo, cutuca, solta, porque ela está empedrada, eu vou acabar de pôr todos eles. E quando eu finalizar, olha, esse aí já soltou mais legal. Eu volto aqui com vocês. Prontinho, olha, estamos no último pote já, quatro potes. E deixa eu falar para vocês o que eu vou fazer com esses potinhos. Eu vou voltar com um vídeo mostrando como a gente vai reutilizar. Estava pensando o que fazer com eles, porque eu lavo eles, coloco a tampa de volta e coloco na sexta-feira para o reciclo, mas sempre lavados. Mas, como o canal é ecológico, né? Então, nós vamos estar usando ele. Vou trazer um vídeo, uma receita, usando esses potes, tá? A gente só tira ali aquele plásticozinho com o nome ao redor. O pote fica branquinho, legal, e esse não precisa nem arear, porque é um plástico que sai fácil. Então, mexe bem essa soda. Nessas 24 horas que você fez essa mistura, você precisa mexer de vez em quando. Cada duas, três horas, lembra, vai ali dar uma mexidinha. Eu deixei aberta ela durante a noite toda lá fora, onde não tem, as cachorrinhas não vão. Então, no caso, se meus netos estivessem aqui, não iriam, porque eu tranco a porta, não tem como ir lá. Agora, então, terminamos e eu volto com vocês em 24 horas. Oi, gente, voltei aqui com vocês na corrida para mostrar como é que está a soda. Vou baixar um pouquinho. Olha, para vocês terem uma ideia, olha aqui. 24 horas. E ela ainda tem um monte de tipo de um sal no fundo. Caiu alguma sujeira ali, mas eu vou passar na peneira. Eu vou mostrar para vocês. Só vou dar mais uma mexida aqui, olha. Não pode pôr mais água, tá? O peso é esse. Dois quilos de soda, dois quilos de água. Não dá para fazer por ml, tá? Tem que ser pesado mesmo. Então, se alguém perguntar, Rose, quantos ml? Não é ml, é peso. Você precisa pesar a água. Usando nuvas. Ó, aqui eu já estou com uma... Peguei um litrão desse aqui, está limpinho. Vou colocar o funil e a peneira aqui. E eu vou mexer. Com cuidado, né? Para não respingar. E vamos começar a coar a soda. É claro que o salzinho que ficar, eu ainda vou aproveitar em outra receita. Eu não vou descartar, porque ainda vai conter um pouco de soda ali dentro, né? Aí a gente vai ver quanto que vai ficar. Porque ainda assim, só vai ficar a parte que é bem mais grossa. Você tem um cheirinho bom, um cheirinho de... Sei lá, cheirinho de algum produto, sabe? Então, quer dizer que levou alguma coisa aqui. Olha só como fica ali no fundo. Mexer bem devagar aqui, para não ter perigo de respingar em mim. É mais fraca, mas tem soda. Olha só. Agora eu vou colocando aqui. Vai ficando mais difícil de passar. Um vídeo rápido, né? Para tirar a dúvida. Olha aqui, ó. Bem grossa. Deixa eu dar uma mexida aqui para ver. Assim ajuda a descer mais. Fica um sal, ó. Então, não vai ficar muita coisa para trás, não. Mas vai ter que, no caso, no fundo, depois da garrafa, depois que ela fica parada, ela vai armazenar um pouco lá no fundo. Aí tem que agitar bem na hora de usar. Ui! Meu Deus. Me aramei um pouquinho fora. Pronto. Lá se foi 10 gramas a soda. Não, foi só o tiquinho. Só dei uma babadinha do lado de fora. Olha cada pedação aqui, gente. Sal grosso. Isso aqui é sal mesmo. Que é para dar volume. Que eu acho, assim, muito errado desse fabricante aí da soda boa, né? Isso aí é atrair os consumidores, né? Porque se fala ali no frasco que é soda 99 e coloca ali, tipo, 30% de soda, 40% de soda e o restante sal, isso é atrair o consumidor. A prova está aqui. Podem até não gostar, mas a verdade está aqui. Olha. Eu vou deixar esse balde separado no lugar, né? Protegido. Não tem criança aqui, mas eu tenho as cachorrinhas. Geralmente elas não veem isso. Olha só, gente. A quantidade fora o que escorreu. Sempre vai uma parte grossa, acaba saindo. Então, aqui já chega. Eu devolvo para o balde. E quando eu for fazer um sabão, então eu tiro. Aqui, aproximadamente, 250 gramas de sal aqui. Fora o que escorreu lá dentro. Tirei. Olha só a pelota. Aqui tem umas coisinhas pretas aqui, mas depois eu tiro. Aqui, ó. Saiu uma. Mas isso caiu porque pegou o vento ali e o vento derrubou dentro. Olha só a quantidade de sal. Então, fica aquela dúvida, né? Deixa eu passar uma agulha. E fica super pesado, tá? Porque isso aqui é puro peso. Não tem nada de ml aqui. Aqui não tem ml. Aqui tem gramas. Deixa eu fechar bem, ó. Tem que ser numa vasilha de plástico bem grosso. Não precisa ser âmbar. Mas tem que ser no plástico grosso. Porque senão vai furar. Vou virar pra cá porque eu não tirei o adesivo ali. Limpar bem pra não ter perigo. Já lavei por fora ali agora, né? Então tá aqui, ó. Vocês estão vendo? Bem leitosa. Super pesada. E tá aí a nossa soda. Vou mostrar pra vocês a qual foi a soda que eu usei. Essa aqui. Toda empoeirada. Peraí, vamos lavar aqui por fora. Pra ficar bonita. Bonita na foto. Essa aqui é a soda que a gente fez a diluição. A soda bona aqui. A soda aqui. Então foi dois quilos dela e dois quilos de água. Aqui é quinhentos gramas cada potinho, né? E deixa eu ver onde é que fala que é noventa e nove. Deixa eu procurar rapidinho aqui. Aqui onde tá o dedinho, ó. Mas não é, tá? Não é noventa e nove. E da mesma forma, né? Eu já fiz várias receitas usando essa soda. E se você for usar a soda noventa e nove, você tem que estar ciente de que você tem que usar cento e cinquenta. Eu uso cento e sessenta gramas de soda noventa e nove por quilo de gordura, tá? É o que eu uso nas minhas receitas. Mas essa aqui, então, no caso, tem que usar o dobro. Então, se você for usar a soda noventa e nove por quilo de gordura 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 e nove por quilo de gordura.